Música Oscar Filho vai ficar até a gosto no Teatro Frei Caneca. Olha que notícia boa. Eu fico muito feliz de ver esse grande sucesso desse nosso querido Oscar Filho, ok? Vamos conferir então mais Putz Grill aqui no Cine Cultura. Volto já já. A gente fez um show em Campos de Jordão, né? Daí a gente estava saindo na estrada, senti uma placa. Cuidado, homens trabalhando. 300 metros na frente uns travestis, né? Será que essa placa era pra ele? Porque se ela tá botando uma adenda ainda. Cuidado, homens trabalhando. Você sempre camisa. Ai, cara. Bati um carro. Bati um carro. Ela de novo? É ruim bater o carro, né? Você bate o carro, você fica com... Cara, que... Voltamos com o Oscar Filho aqui no Cine Cultura. Quase uma hora da manhã. Detonado, né, Oscar? E essa rotina é direto assim, meu? E por isso que a televisão tem essas mentiras, né? Tipo assim, fala, ó, a gente vai fazer o show ali e já volta. E não, nesse caso foi de verdade. Eu fui lá fazer o show, eu tô aqui. Vamos trocar de lugar pra parecer que tá diferente. Olha aí, ó. Mudando, mudou a roupa, mudou tudo. Meu, a rotina é assim, uma hora da manhã, você para, duas horas e assim vai. Tem mais um show ainda hoje, né? Ó, sábados é assim, sempre assim. Quando eu tô em cartaz aqui. Mas hoje, especificamente, foi diferente porque eu fui fazer o show lá em Praia Grande, né? E o Clube da Comédia, quais os dias que você apresenta? Quarta-feira. Todas as quartas-feiras. Aqui em São Paulo, qual local? É. Lá no Procopio Ferreira. No Teatro da... Na Rua Augusta. Ah, perto do Oscar Freire, assim. Sempre às quartas-feiras, às nove da noite. E o Putz Criu fica até quando aqui no Trecaneca? Boa pergunta. É, tem muito terminado, né? É isso? Acho que é, né? É, vai ficando. Que maravilha. Quem tá em São Paulo, na região, tem essa oportunidade? Opa! Tá indo bem. Era pra ficar um mês só. Foi o contrato assinado inicialmente, iam ficar um mês pra ver o que dá. E foi indo, foi indo. Tá lotando, tá indo bem. Pô, estamos felizes. E faz outros shows também, faz turnê, o que precisar. Opa! Oscar, agora uma pergunta. Então, dos casos ali que você, dos causos, né? Todos que você falou ali no palco, da namorada, era verdade, meu? Porra, porque quem vê faz... Tudo verdade, tudo verdade. É lógico que tem algumas coisas que a gente dá uma aumentada, entendeu? Que você aumenta um pouco pra poder ficar... Tem histórias, por exemplo, que acontecem separadamente, você junta pra ficar melhor, entendeu? Mas a base é toda verdadeira. O time tem que ser na hora certa, pra você estar segurando o público o tempo todo. Ver que você está, assim, o tempo todo acompanhando, segurando o pessoal. A plateia. Qual é aquela plateia que não corresponde ali com o seu humor no momento? Que hora que você sente isso? Então, tem algumas piadas, assim, que... Como eu já fiz bastante o show, eu tenho uma ideia mais ou menos de que momento as pessoas vão aplaudir, qual momento que não, que é um riso alto, mas não chega a ser aplauso, entendeu? Então, às vezes, quando você... Eu tenho, no começo do show, tem umas piadas que eu falo de orelhão e tudo mais, que eu sei. Se não aplaudirem ali, por exemplo, é um público diferente, é um público que não é muito de aplauso, às vezes é só de riso, entendeu? Agora tem público que fica aplaudindo o tempo inteiro, entendeu? Fica só aplauso. Tem gente que não aplaude, simplesmente. Mas eu nunca peguei um público difícil, assim. Acho que nunca é difícil que eu tivesse que dar o sangue, assim, entendeu? Acho que um ou outro, muito difícil, assim. Gente, vamos finalizar. O cara está cansado, tem que dar uma relaxada, né? Amanhã tem espetáculo. Nada, vamos aí, mais duas horas. Não, meu. Eu volto, tá? É, pode querer, pode ser. Amanhã, de domingo, também tem espetáculo, não tem, é só o sábado. Esse domingo, não. Não, esse aqui não tem. É, só quando eu tenho um show, algum show fora mesmo. Acho que semana que vem a gente vai estar em Maceió, se não me engano. Seria interessante, quem está acompanhando o Cine Cultura, o telefone está aqui embaixo, ó. Entre em contato com a produção do Oscar, tá vendo? Tá, tá aí. Se ele disse que está, olha ele ali, ó, ó, ó. É ridículo isso, né, meu? O que eu fiz com o Marco Luca, ele falou, ah, então o site está aqui embaixo, daí estava em cima, vocês sacanearam ele. Uma vez ele fez em cima, daí colocaram do lado. Não, mas o editor vai pôr aqui embaixo mesmo. Eu acredito. Contato com a produção, Oscar Filho, levar para a sua cidade e animar todo o pessoal. Muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo sucesso aí. Tá. Esse cara, meu, poderoso. Obrigadão, gente. Valeu mesmo. Obrigado por vir aí, obrigado pelo espaço. Obrigado. Obrigado a Deus, Oscar. Valeu. Mas acho que quem já bateu o carro, já pensou uma coisa que todo mundo que bateu o carro deve ter pensado também. Que é assim, ó, você bate, né? Você pensa. Plãs grilão. Porque ninguém diz por desgrilar ou por desgrilou. Gente, eu tô lendo um roteiro da próxima semana. Você não faz ideia quem vai estar aqui. Olha, mandamos muito bem, mas confira um pedacinho pra você ficar com gostinho de quero mais semana que vem aqui no Cine Cultura. Acesse o site cineculturatv.com.br. Acesse o blog cineculturatv.blogspot.com. Não faço com tanto carinho o blog pra vocês, vocês não fazem ideia, gente. Muito carinho mesmo, viu? Então acesse o nosso blog, deixe o nosso comentário, entra no site, pode revirar a vida do Cine Cultura que eu estou te esperando, ok? Um grande beijo e até semana que vem. Tem mais Cine Cultura aqui pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo programa, eu estarei aqui no Cine Cultura. Não deixem de assistir.